Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Caralho, ótima pergunta, viu, velho? É bizarro, velho, porque para mim está meio desajustado o ranking. Eu não vejo alguns times, tem alguns times que eu não acho que mereciam estar onde estão no ranking. Vamos ver o pistol, Yuri! Explode a cabeça do Ques de camerazinha. O Tielo leva o Lucky, cabe, consegue cortar o primeiro jogador da Fúria. Caiu o Yuri, ele escutou dois passando CT, já avisou. Vamos ver se aquilo dá espionagem contra, em volta da Smoke a Cerato. Agressivou, não gostei muito da agressivada dele não, mas deu certo. Cabe, leva um, vai esperar o Tielo no Motto 5, espera e é deletado. Ahn, lê, 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 lê. Deletado pelo arco. Belíssimo o trabalho da Fúria sem sofrer, hein. O que foi? RT, MP, nada mesmo. Nada, nada. Estou com ele no play aqui no S. É tudo bom, pô. É piada onde o Ques conseguiu chegar tão longe andando. O contrário do Fallen, finalizado pelo Iceberg. Ques vence o duelo, tem um cara na areia ainda. Atenção na posição do Arte. O ex-cabino tá por derrubar C4, é trocado instantâneo. Quase, quase, hein. Se faltasse um pouquinho menos de tempo, hein, Ju. Mínimo. E talvez até uma Ancent, hein, Ju. Ancentzinha seria legal de ver também, né. Pô, irmão, sei que era pra eu estar menos cansado, mas eu tô num slow motion hoje, tô do mano pra pegar no trampa, viu, mano. A gente faz menos gás tem, né. Ó doideira isso. É o ritmo, o ritmo é foda. Cacerata em volta da smoke, igual ele fez no pistol, né, cara. Foi em volta da smoke, ele garantiu duas kills ali. O Cacerata já aproveitou pra vir na base. HP no vermelho, o Cacerata acaba entregando a posição. Tem um plant fechado aqui pro Lucky, só que o Fallen mata ele indo pro bomb. A boa vontade que esse canal tem com a fúria é de encher os olhos. Porra, a gente adora. A gente gosta muito, velho. Essa aqui é a semana comemorativa, Rivão. Semana comemorativa da ex. Já fizemos a 0-0 Nation, agora estamos fazendo a fúria, pô. Só falta agora de 100 aparecer em algum campeonato. E aqui, Tinar, cabe. Belíssimo tiro pra cima do Arte. Vamos ver a equipe da fúria rotacionando. É, eles vão jogar um 2-2 agora, né. 2-0-2, ninguém no meio. Porque a leitura desse cara no L indica que os caras podem desligação e explodir bem mesmo, né. E aí com 2 na B dá pra segurar de boa. Só que o Tchelo tá com 30 de HP, vai ser pego no Bartinho. Acho que o jogador explotou ele. Vai ter que matar um Tchelo. Com 12 de vida, deleta o Quest. Só sobrou o Lucky. Vai cair, já tem a WP pro... É, já tem a WP pro Fallenzão ali no mercado. Não vai deixar o jogador escapar. 1x4, ele leva o primeiro. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGOFest. Único site que liberou 1 dólar de graça pra você aproveitar. Site mais antigo em atividade. Diversos jogos pra você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos seus profits, você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né. Segue a calma. Tá dando umas travadinhas assim de FPS, parece, né. É, parece que é aqui também. Vamos ver a entrada dos jogadores pro meio. O Art leva um. O jogador conseguiu pegar o segundo. Vai caçar ele, o Cabe. Não, não caçou. A flash veio, o Art abriu sem bala. Acabou caindo pras mãos do Art. Pro Duarte, ó, do Cabe. Será que o cara viu a ponta da arma do Fallen, velho? Tá com o cara, né. Não sei se ele viu, mas o Lucky pega o Fallen de lado no janelão. Deixa tudo igual no 3x3. O Tielo tá vindo, né. Agora é o timer. Ai! 3x2. Doeu aí, Ju? Doeu aqui. Essa... Essa... Ó, ia falar. Essa aqui no Yuri pode cortar o round, hein. Não fica com isso, tá voando a favor do... Fala, Zelov. Eu lembro do maluco da malhação. A.K. Cabeção. Eles são parecidos. Eles são parecidos. O time da espionagem respeitando um pouco. Esse round pode dar uma esquisitada. Não pode, não, velho? Essa bomba tem que ir pro chão, moleque. Olha o Yuri na smoke, mano. Moleque do céu. Mais uma aqui na smoke. Isso, moleque. Tá tudo dando certo pra FURIA, velho. Bora. Acabaram de tomar um round de pitosa, mas vamos ganhar um round mais bonito ainda, que é na smoke. A bomba é plantada. 2x4. A vantagem é da FURIA. E os caras tão com colete, só que só tem mais um player vivo. 1x4 para o Lucky. Meu Deus. Só que a gente fala do... Meu Deus. A bomba é dele, dá. Meu Deus do céu. Lucky, 1x4. Jamais que a FURIA vai esperar ele lá. Ele já encontrou um, dois, três players. Ele pega o primeiro. Leva o segundo. Vai tentar fugir pra FURIA. Não deu certo. Mas ótimo pra gente. Nossa Senhora. O menino gelado, Ju. Glicou na cabeça do Yuri. Não, viu? Yuri começou quente hoje também ainda. Tá, tá bem mesmo. Belíssimo tiro do Arte. Olha lá o que eu pedi. Olha lá o que eu pedi, Ju. Double AWP da FURIA. Já saiu uma pra cada. 3x2 agora. Vantagem é do Dinamarquês. O Double AWP foi explotado. Chelo já começa a rodar pra A. Tem que vir pra onde o A e se ver que vai jogar. Chelo. Chelo. Limoncello. Desculpa. Desculpa, não fiz a primeira MD3. Tá bom. Desculpa, mãe. Vou fazer o quê? Tô bobo, pô. Tá bom, tá bom. Tá ali bobo. O Fallen espera, moleque. O Fallen sempre espera. Não tem jeito. Nice to meet, Ju. Mandou muito bem, velho. Não dá pra pegar ele distraído. Não dá. Olha onde tá. Olha onde tá a C4. C4 da FURIA, né? 2x2. Tá entregando uns roundzinhos aí que fica esquisito, né? Irmão, eu acho que minha internet tá indo de arrago. Chelo esperava o Iceberg. Só sobrou o Luck. 1x2. O Fallen ouviu ele. O Fallen deleta ele. Olha o Double Up da FURIA aí. 4 kills pro Double Up, Ju. Da Mirage. Tão sobrando muito, velho. Tá impressionante o que a FURIA tá fazendo, velho. E o Double Up deu super certo, né? A gente viu o Art no comecinho do jogo jogando pra A. E agora a gente vê ele com a WP no L e o Fallen na A, né? Então, eu comentei, né? Que esse time da FURIA seria muito forte de CT por conta disso, né, cara? O Double Up dos caras é... Podemos dizer que é um dos melhores no mundo e com certeza o melhor do Brasil, né, velho? É dois caras que levaram o Up do time deles durante muitos anos, velho. É real, Dan. Vem pro retake a FURIA, a Cacerata e Fallen garante duas kills, uma cada. E o que era um 3x3 virou um 3x1 instantâneo. A equipe da espionagem não converteu nenhum clutch até agora. Vence o 1x3. Anda, ele, ele. Nossa. Ele cagou ali, velho. Na moral? Caralho. Jogou merda na cara do Yuri. O Yuri que entrou na bala dele, né? Não foi ele que acertou o Yuri, né? Exato, exato. Vence o clutch. 1x3 pra... Entrada da equipe da espionagem. Fudindo pro bom, precisa de dar Fallen. Caiu pras mãos do Quest que fica tentando atirar na areia. Finalizado. 4 de HP. Achei que ele perderia esse duelo. O Art e Yuri garantem duas kills. Ufa. A boa notícia pra FURIA... Calma, 1x1. Beleza. 9x6, Juca. Tá muito bom o Hoth pra FURIA. Tá muito bom, sim. Talvez extinguir os salários e fazer os jogadores bancarem a própria história com o próprio... Vamos ver a entrada da FURIA pra ver. Quest ficou muito cego na segunda flash. Ele consegue pegar uma aqui. Uma leva a outra. Bora, Art. Desequilibra, gente. Desequilibra. Isso, moleque. Belíssimo tiro do Art. 3x4, 2x4. Dois caras no tapete. O Art espera. Encontrou o primeiro. Não finalizou nenhum dos dois. Mas também não morreu. Art. Leva um alelele. Vai repicar o Lucky. Lucky. Trim da base na do Albereta. Ele finalmente matou o Art. 3x2. O Tchela é encontrado. Só sobrou o Fallen. 1x3 para o Fallenzão. Professor, bora. Vai dar aula. Foi finalizado. É o sétimo ponto. Sétimo, concordo, craques. Pô, essa palavra tá me pegando muito. Os outros de cara que tá me pegando. Tá me achando muito engraçado, né? Olha o Art, mano. É, velho. É. Não tem muito o que fazer, mano. Ele pegou a arma. Art vai ser encontrado e finalizado pelo Iceberg. Só que ele acerta dois lindos tiros. Botou a mira. Levou dois jogadores. O Iceberg leva outro 1x1. Ele sabe onde o Yuri tá. Gastou a HE. Vai querer brigar. É um duelo de timing, Juquinha. O Yuri garante aqui o varado. Pra cima do Iceberg. Belíssimo pique duplo da Fúria, cara. Nossa senhora. O team play tá muito bom, mano. É o básico, mas é o básico bem feito, Juca. É o... É, já tá o cravado não cabe, né? Esperando ele errar. É o pão com arroz e feijão, Juquinha. Calma, quase. Não, é o... É o sushi com hambúrguer. Não, é o... Oh, meu Deus do céu. É o misto quente. Dentro. Um pepino. Não. Não viajei, velho. Faltou nos 20 segundos. Vamos ver se a equipe da espionagem consegue confirmar esse intake. Essa molocov dá muito espaço pro Ques jogar. A Cacerato é obrigada a pegar o cara passando janela. Cacerato é obrigada a matar o cara passando janela. Vem, Smoke. O Ques conseguiu passar. Não vai conseguir contestar o... Aí, complicou. 1x2. Cacerato. Hoje tem. Vem o KS. Pra tentativa de clutch. Cacerato cai de lado pras mãos do Ques. Boa. A ideia é boa. Execução também. Spotado o primeiro player. Vem a entrada da fura. Bora, molecada. Não existe não, velho. Vocês estão em cinco players, velho. Só entra e explode os caras, velho. Tchelo. Ele tá fazendo um trabalho muito bom de entre. O Ques consegue finalizar ele. Pode encontrar nesse mano bomba. E garante aqui pra cima do Cacerato. Que isso. Que isso, caralho. Ninguém vai matar o cara, mano. Pelo amor de Deus, cara. Cara, que isso, mano. Os caras sabiam. Toda, toda. Se não é o Tchelo, é o Art, velho. Se não é o Tchelo, é o Art, é o Fallen. Olha aí. Olha o Anelene pegando o Tchelo de lado. Tem um boss E4. Iceberg. Leva três jogadores no meio, dando um 180. E agora é um 3x2. Dois deles. Um deles, pelo menos, foi spotar, que é o Fallen. E se ele cair, vai ficar pro Cacerato. Atenção, né, no Juquinha, na C4. Que caiu lá no meio. Deu até uma escorregadinha pra frente. Mas ainda tá bem longe do bomb site. O Cass vai guardar. É o décimo primeiro ponto da espionagem. Parabéns. Pelo filho que o senhor criou. 13x11. Faltou um minuto e meio. A entrada da equipe da Fúria. O bomb site da Cacerato. Eu falei. Ninguém. Nenhum jogador, né, você tem encontrado, né? Também terra em nenhum deles. Cacerato acaba caindo na troca. Agora só sobraram os dois que estão sem colete. Porém, eu tenho que chamar a atenção que o Iceberg só tem um ponto de vida que o Yuri glocou muito. Ele vai tentar defusar direto. O Lucky grudou na bomba. Vai defender ele. O Iceberg espama. Muito bem o Tielo. Mais um aqui no Smoke. Ele não vai perder. Tá forte de novo. Segura o spray. KS acerta um belo tiro no Iceberg. Mesmo tomando tapa ali na cara. Não... Caiu tanto HP. Chega. Todo mundo agora. As 20 kills da equipe da Fúria. Ele vai fechar a partida em 16 a 11. O bomb site é dele. Só sobrou o Ques vivos. O Ques vivo. No singular. Toma. Executado. Valeu. A arte foi encontrada pelo Ques. Ele vai querer brigar também com o jogador da Fúria. Mas não tem como. Ele é finalizado de lado. 16 a 11. E aí. Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver. E acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo. É muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí. E aí. E aí.